Antes da gente começar a nossa coletiva, queria dar meus sentimentos para a família do Hilton Chaves, um grande jogador e treinador, com a passagem marcante pelo Cruzeiro, e que tem grande admiração da torcida do Cruzeiro e nossa também. Então, meus sentimentos, que a família seja confortável nesse momento, confortada nesse momento, e que onde ele esteja, ele esteja em paz e tranquilo. Boa tarde, Felipe. É Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Eu queria saber, Felipe, como é que vocês estão encarando essa competição tão importante, a Série B, que é o objetivo principal do clube, e se vocês estão conscientes que, caso não ocorra, o acesso, a situação do clube tende a se agravar ainda mais. Como é que vocês tratam isso internamente? É o nosso grande objetivo no ano, realmente. Sempre foi falado isso, o planejamento foi desenvolvido e construído em cima da Série B, do acesso, que é o grande objetivo do clube no ano, e é assim que a gente encara. A ansiedade estava grande para essa estreia, até por ser o maior objetivo do ano. A expectativa também é grande, mas a gente sabe o quanto que a gente trabalhou nesses três meses para iniciar bem a competição. Então, é uma expectativa que gera ansiedade, mas positiva ao mesmo tempo. Felipe, Guilherme Pio, do Portal UOL. Nos últimos dias, surgiram notícias a respeito da possibilidade do zagueiro Paulo e do meia Marco Antônio serem emprestados para outras equipes, até para ganharem rodagem, minutos em campo. E agora, esses dois atletas foram relacionados para a estreia do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Quais seus planos, de fato, com esses atletas? Eles vão ser mais aproveitados, vão fazer parte do grupo? A questão do empréstimo ainda é uma realidade para eles? Eles foram comunicados que vão ficar ou que serão emprestados? Qual é a situação específica desses dois atletas em questão? Bom, todos os atletas que estão treinando com a gente diariamente fazem parte do grupo do Brasileiro. Se no meio do caminho ou em algum momento desse percurso, seja nessa temporada ou na outra, o Cruzeiro receber propostas e que seja interessante para qualquer atleta ir para o clube, será feito. Então, não tem nada definido de maneira eterna e nem nenhum atleta que esteja treinando com a gente fora dos planos. A gente já fez os ajustes que tinha que fazer no elenco. Se acontecer alguma situação que seja boa para qualquer um dos atletas ir para o clube, não vejo também nenhum problema. Acho que a gente está forte, conta com todos os atletas. E se os atletas que estão aqui ou que ficaram, não participam dessa convocação, fazem parte do elenco. Todos são importantes, eu sempre disse isso. E se precisar de ajuste por alguma oportunidade para ambas as partes, será feito. Mas em nenhum momento a gente se desfaz de nenhum atleta sem comunicar ou sem um comunicado oficial. Isso não foi feito, partiu mais de pessoas que comentaram, enfim, que eu vi na imprensa, mas que até por estarem aqui demonstra o nosso interesse nos atletas, de utilizá-los e de fazerem parte. São atletas jovens, assim como outros que temos no grupo. E que é natural, um momento jogar mais, outro não, ou esperar a sua oportunidade. Isso faz parte do processo. É importante ressaltar o que eu sempre falei, que é o trabalho de médio e longo prazo com esses atletas jovens. E a gente está fazendo. Hoje aqui nessa convocação são oito atletas, dentre os 22, são mais da metade, abaixo de 23 anos aqui dentro do nosso elenco. Então a gente está construindo um cruzeiro forte para o principal objetivo do ano, que é a Série B. Mas um cruzeiro ainda mais forte a médio e longo prazo. E todos esses atletas jovens fazem parte desse processo. É lógico que tem o merecimento. Não é porque é jovem que tem que jogar. O atleta faz por merecer no dia a dia, independente da idade. Fazendo parte do grupo, ele vai brigar pela titularidade nos treinamentos, e não porque veio da base do cruzeiro. Felipe Josias Pereira, do Jornal O Tempo e da Rádio Super. Eu gostaria de te perguntar a respeito da formação desse elenco do cruzeiro para a disputa da Série B. Você disse que não chegariam assim peças, talvez o cruzeiro não precisasse de tantas peças, mas sim peças pontuais. Eu queria saber se você está satisfeito realmente com o elenco que você possui, e a questão também do meio campo do cruzeiro. O meio campo do cruzeiro sempre se fala que falta um jogador mais criativo, e o Marcinho não foi relacionado para essa partida. Como é que você está vendo essa questão também do meio campo do cruzeiro? Você precisa de um jogador para esse setor ainda, um camisa 10, vamos dizer assim? Em relação ao meio campo, de maneira separada, é complicada essa análise. A equipe do cruzeiro foi a que mais finalizou no Campeonato Mineiro. Ou seja, ela foi a que mais criou chances de gol, reais de gol no Campeonato Mineiro. Então são números que demonstram a nossa evolução na parte ofensiva, e a nossa evolução na construção das jogadas, no domínio que a gente teve. Também foi a equipe que ficou com a posse de bola maior do que o adversário, na maior parte das partidas, então também tem esse número. Enfim, são números que nos mostram que ofensivamente hoje o cruzeiro cria bastante, fez um número razoável de gols, passou poucas partidas sem marcar. Isso também nos dá força e uma expectativa positiva para a Série B, sabendo que ainda temos coisas a melhorar, a crescer, e que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais forte. Mas esse padrão de jogo que nós fomos contratados para construir, esses números demonstram a efetividade nisso, e estou satisfeito, sim, com o elenco. É lógico, se aparecer uma oportunidade ou outra que agregue ao nosso elenco, a gente vai aproveitar, mas hoje eu estou bem satisfeito em todas as posições dentro do elenco que a gente tem. Filipe, bom dia, Paulo Azeredo, TV Horizonte. Eu queria que você falasse sobre a Série B em si, qual que é a sua expectativa sobre o nível desse torneio, quais são hoje, na sua opinião, os principais adversários no acesso, do que você já acompanhou, já estudou as equipes, e em que grau estaria o cruzeiro nessa disputa também, por esse acesso hoje, na sua opinião? A Série B sempre foi um campeonato de equipes muito competitivas, onde não é fácil jogar dentro, fora de casa, são todos os jogos muito complicados, e esse ano, mais uma vez, será assim, com equipes pesadas, de muita tradição, com mais equipes de tradição dentro da competição, mas com dificuldade em todos os jogos. A gente vai ter que jogar um jogo de cada vez, de maneira forte, como a gente vem construindo, de maneira intensa, porque é um futebol de muita intensidade, e nesses três meses que a gente trabalhou, que antecederam a competição, a gente buscou evoluir nesse sentido também. Então, hoje a equipe do Cruzeiro é uma equipe competitiva, é uma equipe que vai ter que correr muito, vai ter que fazer por merecer cada vitória, dentro de uma competição tão difícil como a Série B. Felipe, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. O time do Cruzeiro hoje não tem aquele centro avante nada, você já, por diversas vezes, demonstrou que arma um esquema sem precisar desse jogador com essa função, mas com a saída do Potker e com a iminente saída do Marcelo Moreno, você pretende pedir a contratação de um jogador com essas características? Não, hoje a gente não está pedindo nenhum tipo de contratação, e sim, se aparecer alguma oportunidade onde a gente possa agregar, a gente vai aproveitar, né, sempre aberto às situações do mercado. Mas hoje eu estou satisfeito com as opções que eu tenho, o Marcelo viajou para a seleção, mesmo assim nós ficamos com o Sobs e com o Bissoli, tem outros atletas também que podem realizar essa função dentro do elenco e estou bem satisfeito com as opções que eu tenho. Felipe, Adilson Martins, Adiwita, de Itapecerica. A gente observa uma cobrança muito grande para cima do Matheus Barbosa por parte do torcedor. Eu gostaria de saber de você o que você ganha com a presença do Matheus Barbosa em campo e o que você perde com a saída dele quando é substituído nos jogos? A gente está construindo um cruzeiro com uma intensidade maior de jogo, com um jogo mais agressivo, né, um jogo onde a marcação e as transições são muito agressivas e no campo do adversário. Então a gente tem escolhido o perfil de atletas que aguentam ter essa dinâmica, que tem essa aptidão física e tática para cumprir as funções, não é só as questões técnicas, é tudo junto. Então a gente enxerga no Barbosa esse jogador que consegue produzir tanto ofensivamente como produziu, é artilheiro da equipe na temporada e defensivamente também é um atleta que consegue pisar tanto na área defensiva como na área ofensiva, cumpre essa função. É uma visão, né, que não, como eu vou falar, não brilha os olhos do torcedor, da nossa cultura popular, mas é uma função importantíssima para a equipe, né, como se fosse um motorzinho da equipe, é um atleta que está a todo momento participando do jogo, tem um número de ações altas, e não só ele, acho que todos os atletas do meio, o Rômulo, o Adriano, enfim, os que entram também, entenderam essa dinâmica de jogo, estão se dedicando cada vez mais, estão pegando, estão se aprimorando, e como eu falei anteriormente, esses atletas nos ajudarão muito na Série B, não tem dúvida, e a gente vai crescer com eles. Felipe Gabriel Duarte, da TV Globo, eu queria te perguntar sobre o Marcelo Moreno, é um jogador que só volta praticamente em julho, depois da disputa da Copa América, e na entrevista que a gente fez com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, ele disse que é você que deveria responder sobre a questão do Moreno, até mesmo na entrevista que o Moreno concedeu à TV Globo, ele disse que vinha diferentes ideias no seu trabalho, também no trabalho do treinador da seleção boliviana, porque lá ele acaba tendo mais chances, fazendo gols, e no Cruzeiro ele não está tendo tanto espaço agora com você. Eu queria te perguntar sobre essas ideias, se você já conversou com o Marcelo Moreno, e também se pretende aproveitá-la após a Copa América, se é um jogador que está nos seus planos para a competição da Série B. Obrigado. O Marcelo faz parte do elenco, viajou com a seleção, hoje eu tenho o Sobs e o Bissoli para a estreia da Série B, e é assim que a gente trabalha, não tem mais nada para falar sobre o assunto. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM. Felipe, queria que você falasse a respeito desse adversário do Cruzeiro, que na temporada passada o Cruzeiro enfrentou e o Confiança duas vezes, empatou uma, perdeu outra no Mineirão. Queria que você falasse a respeito das dificuldades que você prevê para o jogo de sábado. E outra coisa, eu queria saber de você, qual a importância, a diferença desse início de campeonato brasileiro, por exemplo, no ano passado, o Cruzeiro começou com menos seis pontos, esse ano já vai começar zerado igual todo mundo. Isso vai fazer de fato, você acha que faz de fato uma diferença para o Cruzeiro no decorrer da competição? A expectativa para a primeira partida é uma partida difícil, até por ser uma estreia, contra um adversário que ano passado se consolidou na Série B. Então, um adversário difícil, como serão todos os outros, jogando fora de casa, é uma estreia fora de casa. Todos esses obstáculos, de início da competição, contra um adversário forte, a gente vai procurar ultrapassar para conquistar a nossa primeira vitória. Cada jogo a gente vai buscar sempre a vitória, e isso é o mais importante de ser trabalhado mentalmente com os atletas. Todos os jogos são importantes, os três pontos daqui são tão importantes quanto os três pontos quando forem em casa. A gente tem que pontuar na maior parte dos jogos para a gente conseguir o nosso objetivo final, que é o acesso. Felipe, Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia. Eu queria saber de você como foi conduzida a mudança na zaga. O Joseph chegou recentemente e foi o titular diante da equipe do Boa Vista e deve começar este duelo com confiança. E a gente tem a informação também que o Flávio, outro que chegou recentemente, pode começar no meio campo, saindo o Adriano. Como foi conduzido todo este processo, uma conversa com os jogadores e também com todo o grupo, se existiu para jogadores que chegaram recentemente e já provavelmente podendo aparecer entre os titulares, se isso está confirmado por você. Muito obrigado. Não, a escalação vai sair só momentos antes da partida. Em relação a quem joga e quem não joga ou que chega e joga, isso é um processo natural de todo o clube, de todo elenco. Jogadores são contratados, uns chegam e têm a oportunidade mais cedo, outros precisam de uma adaptação maior e a gente vai escolher sempre o melhor para o cruzeiro. Isso é o mais importante. Nós temos um objetivo grande, que é o acesso. E a minha função tem essa obrigação e responsabilidade com a torcida e o clube de escalar sempre o melhor para o clube. Isso eu vou fazer. Bom dia, Felipe. Lucas Borges, do Jornal Hoje em Dia. Felipe, nas duas últimas Série Bs que você disputou, tanto pelo América quanto pelo Guarani, você teve que assumir o clube num momento complicado, durante a disputa da competição e até conseguiu bons resultados, conseguiu deixar os dois times na situação boa na tabela, no final da classificação. Queria que você comentasse sobre a importância de um início dessa Série B, do time começar bem, e se você, da Comissão Técnica, estipula uma meta de pontos para esse primeiro terço do campeonato, para já tentar encaminhar um objetivo maior para o cruzeiro dentro da competição. Obrigado. Essa experiência dentro da competição e com dois cenários, como foi com o Guarani e o América, é lógico que a gente vai trazer para esse momento do cruzeiro. É importante começar o campeonato dentro de uma equipe, e com três meses de trabalho, ou seja, construindo, mesmo sendo uma ruptura grande, que foi o desafio que a gente aceitou realizar dentro do cruzeiro, não só na questão de elenco, de entrar na realidade da Série B, mas também de filosofia de jogo. Mas a gente vem, junto com um grupo de funcionários, junto com a dedicação dos atletas, mudando isso no nosso dia a dia. Hoje, o nosso ambiente dentro do clube é um ambiente de muito trabalho, de respeito entre todos os setores, de respeito com um grupo de atletas. Enfim, a gente está construindo um cruzeiro forte e com um objetivo em comum, que é o acesso no final do ano. Então, que a gente, que cada setor, e atletas e comissão do clube usem as experiências que tem em pró do cruzeiro, que é isso que a gente está buscando dentro do clube, é isso que a gente está fazendo no nosso dia a dia, está se fortalecendo. E peço também que a torcida entre nessa vibração positiva. Não acredite em tudo que saia nas redes sociais, nas polêmicas, porque aqui dentro a gente está com um trabalho muito sério, está com um trabalho pensando sempre no cruzeiro em primeiro lugar e sempre no nosso acesso, que esse é o principal objetivo e a gente precisa estar junto. Oi, Felipe, gostaria de saber, por favor, se o cruzeiro chega para a estreia na Série B no estágio que você planejava ou se ainda faltam algumas coisas, reforços, ajustes? A gente é... Eu falo com os atletas que têm que ter insatisfação positiva, é um termo que eu uso, porque a gente é um eterno insatisfeito, quer sempre crescer, quer sempre melhorar como equipe, como elenco, como clube, enfim, desenvolver os meninos, enfim, são várias ações que a gente busca o crescimento contínuo, dia após dia. É muito trabalho, muita dedicação, são apenas três meses, mas que já parece bastante tempo pelo esforço que a gente está fazendo para a coisa funcionar e andar. Hoje, pelo tempo que a gente tem de trabalho, me deixa muito satisfeito ver um time com padrão de jogo, um time consistente, um time que a torcida sabe o que vai assistir, o que as pessoas que estão em volta sabem que vai ver um cruzeiro jogando para frente, um cruzeiro com marcação alta, um cruzeiro agressivo, enfim, isso já me deixa satisfeito. E dentro desse padrão que nós conseguimos construir nesse período, com muito esforço e muita dedicação dos atletas também, a gente precisa crescer e vai continuar crescendo dentro dele e buscando esse crescimento para o objetivo final que é o acesso. Olá, Filipe Conceição, aqui é Bruno Furtado do Supersportes. No ano passado, o Filipão fez uma crítica ao cruzeiro na montagem do elenco para a disputa da Série B. Ele alegou que o elenco era muito jovem e que não se ganha e não se consegue o acesso com o elenco tão jovem. Nesse ano, na sua primeira lista de relacionados, já se percebe uma renovação muito grande do time e dos suplentes também. São 36% desse grupo que está relacionado para o jogo com confiança. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se o cruzeiro vai ter problema por ter um excesso de jovens também nesse começo de Série B e se você espera a chegada de alguns jogadores mais maduros, mais experientes para a continuidade do trabalho ou se essa é a montagem adequada, na sua opinião, para essa campanha. Obrigado, um abraço. A gente já tem atletas experientes dentro do elenco e bastante experientes com uma bagagem muito grande que nos ajuda muito. Temos atletas de meia-idade, que eu chamo de meia-idade, entre 24 e 28 também, que são atletas já com uma certa experiência e no auge também da condição física e temos uma grande parte abaixo de 23 realmente, mas todos os atletas preparados e todos os atletas foram analisados durante o Mineiro ou captados de outras equipes como o caso do Bissolio, para que a gente forme esse grupo forte para a Série B e que um grupo também que possa dar alegrias ao torcedor do Cruzeiro a médio e longo prazo, não só nessa Série B. Então é um processo que a gente fortalece o curto prazo e em busca desse acesso a todo custo, mas também um processo que vai dar um retorno a médio e longo prazo para o clube, não só esportivamente como financeiramente. Se a gente conseguir sustentar todo esse processo, com certeza, não tenho dúvida, o retorno será muito grande, porque tem muitos jovens aqui, você falou de 30 e poucos por cento em relação a atletas da base, mas um pouco mais de 50% de atletas abaixo de 23 anos. Então acho que a mescla está positiva, você consegue criar um grupo e uma equipe forte para uma competição como a Série B e ao mesmo tempo ajudar o clube a médio e longo prazo, porque o Cruzeiro também precisa disso. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.